Essa obra surgiu de repente o fato de registrar no memorial as questões das perdas da América Latina, porque são enormes. A ideia estava quase pronta. O primeiro dia que eu comecei a desenhar, veio naturalmente. Foi impressionante. A ideia era manter as mãos postas, a oração, que também fosse a base do mapa e desse mapa arrancar, criar vazios de todos os que se foram e deixá-los caídos no chão. Onde estamos hoje todos caídos no chão e os vazados das ausências que se criaram em todos os países, em todas as vidas, digamos. Obrigado. 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 Obrigado.